Damos início à cerimônia de colação de grau dos formandos em Administração, Licenciatura em Educação do Campo e Serviço Social do segundo semestre de 2018 da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás. Fazem parte da mesa diretiva o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. Prefeita da cidade de Goiás, professora Selma de Oliveira Bastos Pires. Diretor da Regional Goiás da UFG, professor Renato Francisco dos Santos Paula. Representantes da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, o chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, professor Carlos Antônio Pereira Jr. Representantes do curso de Educação do Campo, coordenadora do curso de Educação do Campo, professora Geovana de Lourdes Alves Ramos. Paraninfo da turma de Educação do Campo, professor Welson Barbosa Santos. Técnica Administrativa Homenageada, Eunice Duarte Ferreira. Representantes da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, o chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, professora Ariane Magda Borges. Representantes do curso de Administração, coordenadora do curso de Administração, professora Elcia Daniel da Silva. Paraninfo da turma de Administração, professor Anderson Queiroz Lemos. representantes do curso de Serviço Social, coordenador do curso de Serviço Social, professor Alcides Pontes Remígio. Coordenador Administrativo da Regional Goiás, Lourentino Ferreira Santos. Fazem parte da Tribuna de Honra e Extensão da Mesa Diretiva. Representantes da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, representantes do curso de Educação do Campo, a docente homenageada da turma de Educação do Campo, professora Denise de Oliveira Alves. representantes da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, representantes do curso de Administração, a docente homenageada da turma de Administração, professora Fabiane Tassi Correia de Araújo. técnico-administrativo homenageado, José Roberto Andrade Pacheco. representantes do curso de Serviço Social, docente homenageada da turma de Serviço Social, professora Neime Batista da Silva. Registramos e agradecemos a presença dos demais docentes e técnicos administrativos da Regional Goiás, UFG, que prestigiam o evento. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. Obrigado. Muito boa noite a todos. Declaro aberta essa cerimônia de colação de grau e convido os formandos a ficarem de pé para receberem as boas-vindas do Brasil. Acompanhamos a execução do Brasil. Música Acompanhamos a execução do Brasil. do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Convido a formanda Amanda Justo da Silva para, em nome da turma, prestar o juramento. A CIDADE NO BRASIL Os direitos humanos e o meio ambiente. Prometo socializar o conhecimento adquirido e buscar ser criativo e inovador. Prometo contribuir para a grandeza do Brasil e buscar a união dos homens e dos povos. Assim prometo. Assim prometo. Convido os formandos Gesiane Leite Rodrigues, Elismar Oliveira de Siqueira e Jamile Café Esteu Torres para, em nome das turmas, receberem a outorga de grau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu, reitor da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República e por competência delegada pelo Ministro da Educação, vos confiro o grau a que fizeste jus e pelo qual doravante sereis chamados. Legenda Adriana Zanotto Convido os nossos mais novos graduados, bachareis e licenciados a sentarem-se, por favor. Convido o coordenador administrativo da Regional Goiás, Lorentino Ferreira Santos, para fazer leitura do termo de colação de grau. Boa noite a todos. Termo de colação de grau. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2019, às 20 horas, na quadra de esportes da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, situada na Praça Dr. Brasil Ramos Caiado, número 35, nesta cidade, perante a mesa diretora que este subscreve, sobre a presidência do magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Dr. Edivar Madureira Brasil, compareceram os formandos do curso de Administração e Serviço Social, bacharelado e licenciatura em Educação do Campo, habilitação Ciências da Natureza, modalidade presencial do segundo semestre letivo do ano de 2018, conforme relação anexa expedida pelo Centro de Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Goiás, parte integrante desse termo, que prestaram juramento e colaram grau. Para constar, lavrou-se o presente termo, que é julgado procedente, segue assinado pelo magnífico reitor dessa universidade, pelo diretor da Regional Goiás, e por mim, Lourentino Ferreira dos Santos, coordenador administrativo da Regional Goiás. Aplausos 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 Neste momento, ouviremos a oradora da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, Carla Barbosa de Moraes Santos. Aplausos 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 Boa noite a todos Aplausos Aplausos Raios, Raios, Raios! Amém. Amém. Adicionalmente a nós, aos nossos mestres, aos nossos mestres que tivemos na matemática, onde aprendemos a somar simplicidade com amor, a dividir esperança com respeito. Na biologia, aprendemos que a vida não é apenas uma célula, mas que há um ser humano com sentimentos, com subjetividades, com diferenças, mas que acima de tudo há um ser humano que precisa ser tratado com dignidade e com especificidade. O que dizer da química? Foi nela que aprendemos sobre o equilíbrio, sobre os ciclos e como as coisas se reciclam. Resolvemos reciclar, então, o amor ao próximo. Na física, descobrimos o movimento e percebemos que é necessário nos mover em prol da educação digna e igualitária. Na pedagogia, aprendemos que somos carregados de saberes e que o tradicional não nos cabe mais. No direito, aprendemos que a luta não é fácil, mas se faz necessária. Perseguição sempre existirá, mas o que nos move é a dignidade humana e que a inclusão, ela não é um privilégio, mas ela é um dever a ser cumprido. Afinal, com eles, mais aprendemos que pudemos ensinar. Assim foram nossos dias, semanas, meses e anos. Todos nós, depois de uma trajetória difícil e de superação, temos um só desejo nesta noite. De ser, o desejo de ser e de ser gratos. Sim, gratidão. Anunciando a nossa cristandade, queremos agradecer a Deus, hoje e sempre, pela força, pela coragem, pela perseverança, pela resiliência, pela humildade. E, principalmente, pela sabedoria na tomada de decisões, diante dos caminhos íngremes, que é o caminho da academia. Deus nos fez vencedores. Deus nos deu honra e, com a sua grandeza, Ele nos fez, do mesmo modo grandes. Queremos agradecer também as pessoas que fazem parte dessa vitória. Nossos pais, maridos, esposas, filhos e demais familiares e amigos. Pois o sonho que plantamos em 2015, hoje, ele se concretiza para todos nós. Sem vocês, esse momento não seria possível. Gratidão por cada momento vivido em sala de aula. E que sala de aula, né? Quantos momentos marcantes levaremos no currículo a fama de sermos os mais difíceis, os terríveis, a pior turma do curso. Não foi simples viver quatro tempos como unidade. Não foi simples sobreviver dentro de um curso que está em consolidação. Não foi simples ocupar uma universidade. Para fazer valer direitos nossos. Assim como não foi simples também publicar artigos e livros. Quantas produções tivemos. Sabemos o valor que temos. As causas que enfrentamos e os seres humanos que nos tornamos. Sermos assim é que nos tornou diferentes. E que um dia nos causou tristeza, hoje só nos enche de alegria. Afinal, o curral, a senzala, os selvagens, como fomos denominados, hoje somos vitoriosos nesse latifúndio do saber. Somos e seremos eternamente construtores de um processo de luta por uma educação de qualidade. Em especial, a educação do campo, que ao longo da sua história foi negligenciada pelo Estado e pela sociedade. A licenciatura em educação do campo é um marco na conquista dos movimentos de lutas dos povos do campo. É um curso que deixa marcas em nossas vidas e também na universidade. Contribuindo com o desenvolvimento do nosso pensamento no que se refere à formação do ser humano. E que tipo de homem e mulher queremos nos formar. Foram anos difíceis, noites em claro, pouco dinheiro, greves intermináveis. E também não poderia deixar de citar a ocupação que tanto nos aproximou, mas que diante dessas tantas adversidades podemos resistir. E estamos aqui, não unicamente pelas nossas próprias forças, mas de todos que nos acompanharam e também pela força que vem do Senhor. Agora precisamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Como a vida nos ensinou, meus queridos amigos. Como nós amadurecemos. Quantas situações compartilhamos. Quantos saberes aprendemos. Como é bom ser estudante. Como foi bom lutar junto com vocês. Por transporte, por direito de ter os filhos conosco em sala. Pelo benefício, pelas viagens memoráveis. Mas dizem que precisamos seguir a jornada. Afinal, foi apenas uma parte da jornada que escolhemos trilhar ao fazermos aquele vestibular. Obrigada a todos. Aplausos. 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 crítica e saímos com o anseio de contribuir com a construção de uma sociedade sem dominação, sem exploração de classe, raça, etnia e gênero. Além disso, com o sonho de acessar a universidade com o ensino público e de qualidade. Mas, nos deparamos nesse processo com inúmeros desafios, entre eles, enfrentar a distância dos nossos familiares, a locomoção de ônibus de nossa cidade de origem até Goiás e a permanência na universidade, visto que a política de assistência estudantil não contemplava a todos que a dela necessitava. E logo, com a ausência de direitos básicos estudantis, como o restaurante universitário e a casa dos estudantes, alguns de nós ficaram inseguros quanto às escolhas de frequentar as aulas, procurar o emprego ou voltar para casa. Na condição de estudantes, alguns se encontram também como mães e pais tendo que se desdobrar entre a busca pelo conhecimento e a educação de seus filhos. Estudantes trabalhadores, cotistas, bolsistas, extensionistas, se defrontavam com as contraditoriedades que a conjuntura política e social apresenta e influencia na efetivação dessas dimensões. No entanto, é sempre bom frisar que a pesquisa, a extensão e o ensino são indissociáveis. E enquanto existir formas de luta e defesa, afirmaremos, educação não é mercadoria, é um direito universal. Nesses quatro anos de formação acadêmico-profissional, enfrentamos o seu sucateamento, não de modo passivo, pois resistimos e resistiremos com uma luta unificada dos professores e estudantes para garantir um ensino de qualidade e crítico frente às ameaças dos desmontes sociais. Foi essa educação que nos fez acreditar em um futuro, futuro no qual mulheres e homens possam se permitir sonhar e ter garantido o seu acesso e permanência ao ensino superior público. Estar inserido em uma universidade significa conhecer a diversidade de pessoas, bem como vivenciar pluralismos políticos, ideológicos e posicionamentos contrários à nossa ideia e, com isso, aprender a respeitá-las. Cada discussão nas salas de aula e para além dos muros da universidade nos permitiu refletir e questionar o porquê de ocuparmos esse espaço e que diferença isso faria em nossas vidas. A diferença se materializa aqui. Hoje estamos prontos a assumir a condição de profissionais. Estudamos em uma universidade pública e superamos cada diversidade. Somos pessoas diferentes, capazes de realizar a diferença. Então, novas perspectivas e maneiras de interpretar a sociedade nos foram apresentadas. Dessa maneira, nos permitimos quebrar alguns tabus, desconstruir conceitos. E nada disso teria acontecido sem o trabalho fundamental de alguns protagonistas dessa universidade, que ousaram ir além do que foi imposto e foram além das suas limitações profissionais, intelectuais e físicas. Agradecemos às mulheres que escolheram obter conhecimentos, além dos dotes culinários e domésticos, aos homens que não se conformaram em trabalhar sem ter seus direitos garantidos. Agradecemos aos nossos familiares por acreditarem em nosso sonho, por estarem do nosso lado nesta caminhada de formação profissional, assim como os amigos que levaremos para além desse ciclo acadêmico. A equipe administrativa que se empenham diariamente no cumprimento do seu trabalho e enfrenta os desafios de trabalhar por meio de uma terceirização. Agradecemos imensamente aos docentes da Universidade Federal de Goiás, que contribuíram com o processo de ensino-aprendizagem, para além de uma formação profissional, uma formação humana. que, apesar dos desafios, firma um compromisso com a direção social e ética, na contramão dos ditames, das relações sociais e profissionais, em busca de uma nova sociabilidade, referenciada na liberdade, na autonomia, na coletividade e na emancipação humana. Para as pessoas que iniciaram e continuam no processo de formação acadêmico e profissional, é preciso resistir. Resistir aos desmontes dos direitos sociais, de forma coletiva, com firmeza e coragem, lembrando que ninguém solta a mão de ninguém. Estamos aqui para concluir mais uma etapa de nossas vidas. E, aos ciclos que se iniciam, assumimos ser profissionais comprometidos com uma transformação social. Em tempos temerários, onde ocorrem a banalização da vida e das relações sociais, é preciso continuar a luta por uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade, onde o acesso seja para todos e todas, sejam mães, pais, camponeses, camponesas, jovens, adultos, quilombolas, indígenas, sem nenhuma distinção. Enfim, lutar para que a universidade se pinte de povo. Muito obrigada. Para fazer uso da palavra, convido o chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, Boa noite a todos, boa noite a todas. Meus cumprimentos à mesa, magnífico reitor, professor Ediva Madureira Brasil, diretor da regional, professor Renato Francisco dos Santos Paula, a prefeita da cidade de Goiás, professora Selma, aos meus colegas da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, o nosso coordenador administrativo, Lorentino, e aos colegas da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas. Estamos aqui hoje para celebrar esse momento único para esses formandos, momento esse que se iniciou quando vocês adentraram a essa universidade e, dali em diante, sempre se direcionaram para um objetivo que era esse momento. Esse objetivo culminou em uma série de transformações muito significativas na vida de cada um, até que vocês chegaram nesse grande dia, a formatura de vocês. Esse dia significa o encerramento de um ciclo e, ao mesmo tempo, o início de outro, que agora vocês vão ter de lidar com novos compromissos, com novas responsabilidades e ainda deixo aqui registrado que eu acredito firmemente que nós cumprimos com o nosso objetivo como uma instituição de formação de profissionais comprometidos com a profissão que escolheram, como já bem ressaltado no juramento, escolheram livremente exercer. Daqui em diante, vocês terão de lidar ainda com muitos desafios nesse país em um tempo histórico de muitas incertezas. Mas eu acredito firmemente ainda que vocês estão mais do que prontos para encarar cada um dos desafios que a profissão vai colocar no caminho de vocês. Esse momento aqui hoje, a colação de grau, representa ainda um momento de luta dessa universidade como um todo, porque nós estamos vivendo um momento muito complicado para a educação pública no Brasil, em que nós estamos sofrendo um desmonte, mas mesmo com toda essa maré contrária, nós continuamos remando em prol da construção de uma universidade pública acessível, de qualidade, compromissada com a transformação social. Claro, aqui hoje temos três turmas. Temos a licenciatura em educação do campo, da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, os bachareis em serviço social e a administração da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas. e deixo aqui registrado também o meu desejo de todo sucesso e felicidades para vocês nesse percurso. E ainda, claro, sempre com as portas dessa unidade abertas para que todos vocês possam retornar aqui o quanto quiser, para que possamos manter as nossas mãos dadas no sentido de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Que a universidade tem esse papel. Como a própria oradora da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas colocou aqui, essa universidade é pautada por um tripé, ensino, pesquisa e extensão. E é nesse sentido que a gente busca construir uma sociedade que deverá ser cada vez mais amparada. E porque a gente vislumbra um futuro incerto. Então, a universidade tem o papel de oferecer as condições para que as pessoas venham até aqui, ou que nós cheguemos até as pessoas, para que provoquemos uma série de transformações em todos os sentidos. E aí, eu ainda deixo aqui a garantia de que nós estaremos sempre trabalhando muito duro para que esse momento seja significativo ainda para muitas outras pessoas que por aqui ainda vão pisar. Abraços a todos. Não vou me alongar muito. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos os familiares que estão aqui hoje para prestigiar cada um dos formandos. E é isso. Muito obrigado a todos. Com a palavra, a chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, professora Ariane Magda Borges. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui nesse momento, poder olhar para cada um desses rostos, porque hoje é dia de colheita, é dia de celebrarmos frutos do labor de alguns anos de dedicação. frutos, sim, de um esforço individual e pessoal de cada um dos formandos, mas que também contou com cuidados e incentivos de uma grande equipe de cultivadores, docentes comprometidos com a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, técnicos e terceirizados, solícitos e sempre dispostos a ajudar, amigos e familiares que apoiaram e incentivaram a prosseguir sempre. Por último, e não menos importante, uma instituição de referência que preza pela qualidade e excelência de seus frutos. A trajetória da vida acadêmica não é fácil, vocês bem sabem, não é? São muitas adversidades e que precisam ser enfrentadas e superadas. Tempo e recurso precisam ser investidos, precisam ser dedicados. Mas, conforme ouvi recentemente uma frase do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, A virtude só cresce em um terreno que lhe é hostil. Havemos de concordar que vivenciamos hoje tempos extremamente hostis. Por essa razão, precisamos de sobriedade e resiliência. Precisamos resistir e nos reinventar. São muitas adversidades, sim, mas alimentamos a esperança ao contemplar esse corpo de formandos. Nossa esperança é que, neste dia, estejamos apresentando à sociedade profissionais qualificados, mas muito além disso, profissionais que façam a diferença, que valorizem as relações humanas, que amem o que fazem e que se realizem em oferecer aos outros o melhor de si no exercício da profissão. Com grande alegria, entregamos a sociedade como fruto do investimento de vossos impostos, profissionais que, antes de qualquer coisa, são pessoas cheias de sonhos e planos de contribuir para uma construção de um mundo melhor. Eu parabenizo a todos por esse momento e vamos festejar, continuar celebrando nesse momento solene. Boa noite. Aplausos Uma palavra do diretor da Regional Goiás da Rádio Professor Renato Boa noite. Boa noite. Todos e a todas sejam todos muito bem-vindos a mais uma cerimônia de colação de grau da UFG Regional UES. Quero cumprimentar aqui nominalmente a nossa mesa, a começar pelo nosso coordenador administrativo da Regional, Lorentino Ferreira dos Santos. E, em nome do Lorentino, cumprimentar a todos aqueles que fazem a Regional Goiás acontecer muito para além daquilo que acontece na sala de aula ou nas atividades de extensão e pesquisa entre professores e alunos, que são os nossos trabalhadores, os nossos técnicos. Quero aqui render as minhas homenagens e os meus agradecimentos a esses trabalhadores da nossa regional aqui na pessoa do Lorentino. Também cumprimentar e agradecer a técnica administrativa homenageada da turma de educação do campo, a dona Eunice, nossa queridíssima dona Eunice. Uma homenagem muito merecida. A turma escolheu muito bem. Parabéns. Quero cumprimentar também o técnico homenageado da turma de administração, o José Roberto Bacheco, o Betinho, para quem não conhece, é o Betinho, nosso Betinho, é o mais novo componente da nossa equipe de técnicos. Quero cumprimentar aqui o coordenador do curso de serviço social, o professor Alcides, meu colega de profissão, a professora Elcia, coordenadora do curso de administração. Quero cumprimentar também a professora Giovanna, coordenadora da nossa licenciatura em educação do campo. Cumprimentar aqui os também homenageados paraninfos das turmas, o professor Anderson Queiroz, paraninfo da turma de administração, o professor Welson Barbosa, paraninfo da turma de educação do campo, professora Denise de Oliveira Alves, homenageada da turma de educação do campo, professora Fabiana Itaci, homenageada da turma de administração, professora Neymi, homenageada da turma de serviço social. Quero cumprimentar também aqui os nossos chefes das nossas unidades acadêmicas, professora Ariane Magda Borges, chefe da unidade acadêmica de ciências sociais aplicadas, professor Antônio Carlos Pereira Júnior, chefe da unidade acadêmica especial de ciências humanas. Quero cumprimentar aqui e dar um caloroso abraço na nossa parceira de sempre, de primeira hora, de segunda, terceira e quarta, quinta, enfim, nossa parcerona aí, professora Selma de Oliveira Bastos Pires, nossa prefeita da cidade de Goiás, e cumprimentar aqui nosso magnífico reitor, também nosso companheiro de trabalho, parceiro valoroso aí, de todas as horas, sempre acolhendo as demandas da Regional Goiás, professora Edivar Madureira Brasil. Bom, cumprido essa parte do protocolo, quero só estender um pouco também os meus cumprimentos, fazer uma, prestar uma homenagem especial aqui nominal também, a presença aqui da professora Maria Mertes Carvalho, nossa diretora, que eu acho que quem é diretor uma vez é sempre diretor, não é Edivar? Não deixa de ser não, não é? Pois é, então, a Meire vai ser sempre a nossa diretora de honra da nossa Regional, fez um trabalho brilhante à frente da nossa Regional, quero cumprimentá-la aqui nessa nessa ocasião. Quero dizer que eu vou olhar para esses meninos aqui, mas eu tenho que olhar para eles e tenho que me segurar para não chorar porque eu sou extremamente emocionado hoje. Cada turma, cada turma que se forma e a gente vem nessas cerimônias de colação de grau, para a gente que é professor, para nós que somos gestores, cada turma nos emociona por um motivo diferente. Todas nos emocionam, mas cada uma tem um significado diferente. E essas turmas, essas três que estão aqui hoje, têm um significado muito especial. A turma de administração, eu estou olhando ali uns rostinhos conhecidos, essa turma é uma turma que está fazendo história na UFG. O nosso curso de administração é um curso que está mudando de período, é um curso que está passando para o período noturno. Isso significa que essa turma é uma turma da transição, vocês que estão se formando, é uma turma da transição, uma turma que vai ficar para a história, porque o curso vai passar a ser noturno e vocês estão se formando no curso de urno. Então, é uma turma que é muito especial para nós. Estou vendo ali a carinha da Amanda, a Amanda foi nossa estagiária lá na direção, na comunicação, estou vendo mais umas carinhas conhecidas aí. Essa turma do LEDOC, como todo o LEDOC, Licenciatura de Educação do Campo, também é muito especial para nós. A Gesiane e a Carla me pegaram ali no corredor e disseram que se eu não dissesse o nome delas aqui, elas iam brigar comigo depois. Mas, em nome da Gesiane e da Carla, quero dizer que essa turma é exatamente tudo aquilo que a Carla disse no discurso dela, que é uma turma vencedora, porque é uma turma que batalhou muito para chegar até aqui, pelas condições que todos nós sabemos, não só pelas condições pessoais de cada um, mas também pelas condições com as quais nós pudemos recebê-los aqui na Regional Goiás, aqui na Unidade de Ciências Humanas, passando frio, passando calor, né, gente? aqui na Unidade de Santana, portanto, essa é uma turma que é vencedora, vocês realmente são muito vencedores. E a turma do Serviço Social, vou falar, essa turma do Serviço Social, particularmente, eu sou do Serviço Social, sou professor do curso de Serviço Social, e essa turma é uma das últimas turmas que eu tive contato mais direto com eles como professor antes de assumir a direção, e assumir a direção eu tive que me afastar um pouco das atividades acadêmicas. E essa turma tem bastante gente aí que a gente acompanhou a história, a luta, o Reginaldo, que veio lá do Faina para estudar aqui, não é, Reginaldo? Todo o sacrifício, o sofrimento para vencer essa luta, tem uns companheiros ali, algumas pessoas que a gente está muito feliz de formar, tem gente que a gente fez até promessa, não é, Dino? Cadê o Dino? Olha o Dino lá. É uma figura muito conhecida, eu comecei sendo professor do Dino no curso de Administração, depois ele passou para o Serviço Social, falei, esse menino tem que ter um rumo nessa vida, nós vamos formar esse menino, e agora ele está aqui, um prazer enorme, a gente está aqui entregando o diploma para ele, estou falando, é popular, o prefeito, o Dino é mais popular que a senhora aqui, viu, só vamos cuidar com ele que esse moço e tem futuro, todos eles, mas, enfim, eu poderia falar de cada um aqui de vocês, mas o tempo não vai dar, mas, de qualquer forma, quero dizer que é muito para mim, a formatura de vocês, dessas três turmas tem um caráter muito especial. Nós estamos aqui essa noite, mais uma vez, para celebrar a conquista dos nossos estudantes, hoje, especificamente, a conquista dos formandos em Serviço Social, Administração e Licenciatura em Educação do Campo, isso significa que a UFG, mais uma vez, abastece o mercado de trabalho e a sociedade de maneira geral com bons assistentes sociais, com bons administradores, bons professores licenciados em Educação do Campo e para o Campo. Isso significa que, para nós, as colações de grau são o momento da celebração dessa conquista deles, mas também de vocês, familiares e amigos que estão aqui hoje. isso significa que esse momento é uma reafirmação do compromisso social da universidade pública em contribuir para uma sociedade cada vez melhor, uma sociedade cada vez mais justa, mais igualitária, sem violência, sem discriminação, uma sociedade de paz e de prosperidade. Esses formandos que estão aqui hoje receberão, juntamente com o seu diploma, um enorme desafio. eles recebem o desafio de, além de serem bons profissionais, o desafio de serem cidadãos conscientes das suas responsabilidades e do seu lugar no mundo. Isso significa que eles saem da universidade com um curso de graduação concluído, mas permanecem e devem permanecer em constante contato com o mundo do conhecimento, o mundo no qual a universidade é apenas um canal de mediação entre a sociedade e o saber que é produzido na universidade, o saber científico que a universidade opera e cria. Esse desafio, senhoras e senhores, ele se torna ainda mais complexo quando nos encontramos numa conjuntura onde o conhecimento, o saber científico, aliado ao saber popular, ele vem sendo duramente atacado e desqualificado. Infelizmente, nós vivemos tempos onde a revolução tecnológica e da comunicação digital tem exigido das pessoas uma agilidade muito grande no que diz respeito à comunicação. E isso tem levado a uma espécie de vulgarização do saber, porque nós passamos a dar mais valor àquilo que é efêmero, aquilo que é fugaz, aquilo que é superficial, aquilo que é supérfluo, do que para aquelas coisas que realmente importam. Nós não nos importamos mais com a verdade e nem com o modo com que a nossa comunicação e as nossas posturas atingem e oferem o nosso próximo. nós passamos a concordar com a ideia de que a resposta para a violência é mais violência, é mais armamento, ao invés de nós divulgarmos uma cultura de paz como deveria ser em qualquer sociedade civilizada. Nos parece que os valores consignados da Revolução Francesa, que deram origem à Era Moderna, aqueles valores de liberdade, igualdade e fraternidade, parece que eles estão em baixa na nossa sociedade atualmente. Mas isso, senhoras e senhores, não deve nos desanimar. Nós temos inúmeros exemplos de que a humanidade tem total condições de retomar o seu projeto civilizatório que nos fez humanos e a universidade é um dos melhores lugares para que isso aconteça. É um lugar privilegiado para que isso aconteça. Vejam só, senhores, que no ano de 2018, me permitam me alongar e dar esse dado aqui porque é importante, no ano de 2018, nós tivemos na UFG Regional Goiás, no curso de administração, 28 matrículas, na arquitetura, 35, no direito, 68, no serviço social, 48, na filosofia, licenciatura, 23, na filosofia, bacharelado, 9, na educação do campo, 26, num total de 237 matrículas. Este ano, em 2019, nós tivemos na administração, 47 matrículas, na arquitetura e urbanismo, 32, no direito, 70, no serviço social, 41, na filosofia, licenciatura, 16, na filosofia, bacharelado, 11, e na educação do campo, 20. num total também de 237 matrículas. Ou seja, nós mantivemos a nossa média de completar a totalidade das nossas vagas. Mas, este ano, nós tivemos uma redistribuição interessantíssima, muito interessante, que diz respeito ao aumento do número de matrículas nos cursos de filosofia e o recorde no curso de administração. E, ao todo, nós estamos com o quantitativo de 913 estudantes ativos na regional OEA. Esses números, eles demonstram que os discursos dominantes, tanto na mídia, quanto em algumas partes do governo, de que a sociedade brasileira não aspira por uma formação de nível superior e que a universidade não deve ser para todos, mas apenas para uma elite intelectual, está completamente fora da realidade. Esses números mostram isso. Se isso fosse verdade, a tendência nossa aqui na regional OEA seria diminuir e não aumentar ou não manter a nossa média de ingressos como nós estamos mantendo. Então, isso significa que, mais do que nunca, é necessário que todos nós aqui saíamos numa cruzada em defesa da universidade pública de qualidade laica, plural, socialmente referenciada, pois a universidade ainda é o espaço da consolidação da civilidade e do humanismo. Os familiares aqui presentes acompanharam a trajetória de cada um desses estudantes que estão aqui. Vocês sofreram juntos com eles, se alegraram juntos, enfrentaram as dificuldades de cada um para chegar até aqui. Então, eu gostaria de agradecê-los por ter participado dessa construção coletiva junto aos nossos estudantes. Ao deixar aqui os meus agradecimentos, eu também faço a todos vocês um convite. Um convite para que vocês venham conhecer a universidade, para que vocês venham a ocupar os espaços da universidade, que vocês participem das atividades de extensão, de cultura, de pesquisa, de inovação que a universidade oferece, porque só assim vocês terão condições de saber o que é realmente a universidade e aí vocês não se deixarão enganar por aqueles que veem na universidade um mal para a sociedade, aqueles que dizem que a gente em vez de dar aula está doutrinando os nossos alunos, enfim, se vocês ocuparem os espaços da universidade, vocês vão ter condições de saber o que é realmente a universidade e não vão se deixar se enganar por esses discursos que são contra a universidade. Ocupando a universidade, vocês poderão fazer o seu próprio juízo sobre o que ela é e só assim vocês vão ter condições de decidir uma posição sobre o que vocês pensam dela sem serem manipulados de nenhuma forma. A Regional Goiás da UFG é uma universidade que desenvolve inúmeros projetos de extensão e cultura. Eu diria que essa é a nossa maior vocação. Viu, professor Edivara? A gente tem muito claro, consolidamos as nossas graduações, consolidamos a nossa vocação para a extensão, nós temos uma inserção aqui na comunidade aqui em Goiás muito grande. Hoje, nós recebemos estudantes de várias regiões do Estado, de diferentes grupos étnicos como indígenas e quilombolas, nós temos um número crescente de alunos de origem negra, alunos de classes sociais desfavorecidas, alunos do campo, alunos provenientes de assentamentos rurais e da agricultura familiar. E isso nos enche de orgulho, pois nós entendemos que a universidade deve estar voltada de fato e de direito para aqueles que mais precisam dela, para enfrentar a voracidade de um mercado de trabalho cada vez mais feroz, cada vez mais desregulamentado e cada vez mais sem direitos. Se vocês aceitarem o desafio de lutar conosco para manter este tipo de universidade, uma universidade popular, vocês estarão também lutando por toda a classe trabalhadora, pois a classe trabalhadora brasileira vem perdendo todas as suas conquistas, não só as conquistas trabalhistas e presidenciárias, mas todos os direitos que conquistaram com muita luta e muito suor. A universidade pública, ela é sem dúvida um desses direitos que nós não podemos perder. Nós não podemos deixar que os sucessivos cortes de recursos no financiamento da educação pública atrapalhem o nosso projeto de uma educação inclusiva e para todos. Nós vamos comemorar hoje, porque hoje é dia de festa, nós vamos comemorar bastante, mas, passada a festa, nós vamos nos concentrar naquilo que realmente importa, que é a nossa luta pela sobrevivência digna, com direitos, com paz e com um futuro promissor para nós e para nossas futuras gerações. Eu quero, então, encerrar agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês e dizer que a universidade estará de portas abertas, mesmo diante de todas as dificuldades que estão colocadas para nós hoje. Eu deixo aqui um abraço grande e afetuoso a todos vocês e digo que nós estamos juntos para o que der e para o que vier. Muito obrigado. Aplausos 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 Boa noite a todos Meus cumprimentos às graduadas e aos graduados desta noite do curso de educação do campo, administração e serviço social. E, se me permitem, os formandos, quero aqui fazer um cumprimento especial a minha querida sobrinha Maria Gabriela e também ao nosso querido amigo e companheiro de luta Luiz Fernando conhecido popularmente como Dino. Cumprimento todos os familiares e demais convidados aqui presentes nesta noite festiva. Cumprimento aqui com muita honra, com muito prazer, com sentimento de gratidão e de uma real parceria o nosso querido e magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, que na oportunidade agradeço pela eficaz parceria estabelecida com a Prefeitura de Goiás desde o meu primeiro dia de governo. É uma honra para mim dividir mais uma vez esse espaço e poder prestigiar ao seu lado, professor Edivar, de mais uma formatura da Regional Goiás, da Universidade Federal de Goiás. Parabéns pelo seu trabalho, você é uma pessoa que me inspira, é um grande exemplo para todos nós e um excelente gestor. Muito me orgulha ter você como um amigo e ter você como um parceiro. Muito obrigado. Quero cumprimentar o querido amigo, parceiro de primeira hora, de segunda hora, de terceira hora, parceiro de todos os momentos da Prefeitura de Goiás, o nosso querido professor doutor Renato Francisco dos Santos Paula, diretor da UFG Regional Goiás. Companheiro e amigo, competente diretor e que na oportunidade aproveito para reafirmar nossa parceria e união entre a Prefeitura de Goiás e a Universidade. Estamos à sua disposição. Quero cumprimentar todos os meus pares aqui nesta mesa. Cumprimento o professor Carlos Antônio Pereira, Júnior, professor Ariane Magda Borges, cumprimentando todos os professores e professoras, cumprimento Laurentino Ferreira Santos, cumprimentando todos os servidores administrativos, os padrinhos paraninfos da mesa, estendo os meus cumprimentos. Cumprimento a querida amiga ex-diretora, professora Maria Meire, que se faz aqui presente. Cumprimento todos os demais professores e servidores técnicos homenageados aqui nesta noite. cumprimento os coordenadores dos respectivos cursos. Cumprimento todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas. Senhoras e senhores, que as minhas primeiras palavras nesta tribuna sejam de gratidão. Gratidão a Deus por me permitir viver esse momento, pelo privilégio de mais uma vez prestigiar e participar da cerimônia de colação de grau dos mais novos bachareis em serviço social e administração e licenciatura em educação do campo da Universidade Federal de Goiás, regional Goiás. Honraria e gratidão que, como prefeita desta bela e querida cidade, levarei para sempre na memória. Prezados, prezadas, graduadas, prezados, graduados, sei que a caminhada não foi fácil e reconheço na trajetória de vocês a minha própria trajetória. Entendo que, desta etapa do percurso, se descortinam vários caminhos, caminhos que serão percorridos de acordo com a vocação e a escolha de cada um e cada uma de vocês. Tiago de Melo diz, na vida existe tempo para todas as coisas e um tempo para cada coisa e muitos são os caminhos, porém outras tantas as escolhas. Cabe a cada homem a iniciativa de trilhar o seu caminho. Cabe a cada um de nós a coragem de assumir sua própria escolha. Portanto, chegou o dia do fim e chegou também o dia do começo. Esse é o grande momento. A universidade cumpriu sua missão e vocês saem daqui preparados para o mundo que os espera. Agora, iluminados pelas luzes do saber, sei que vocês estão prontos, sobretudo para o exercício da profissão escolhida. Tenho me esforçado muito para que Goiás se consolide como polo educacional e turístico, trazendo um impulso de prosperidade e progresso, fomentando a geração de emprego e renda aos nossos munícipes, sejam eles da cidade e ou do campo, pois vivemos em um município com a forte presença da agricultura familiar, com 24 assentamentos da reforma agrária, 25% da nossa população na área rural. Além dessas naturais vocações de Goiás, essa gestão tem atuado com muito afinco junto a todas as esferas de governo e também na iniciativa privada para atrair o máximo de investimentos tanto para a área urbana quanto para a área rural e fazer com que nosso município, mantendo sua trajetória histórica, se consolide também como um polo regional de serviços. E o resultado disso será inevitável ampliação de oportunidades para os egressos da educação do campo, da administração, e do serviço social. Cursos essenciais para que tenhamos uma cidade cada vez mais desenvolvida, sustentável, justa e que garanta direitos e cidadania, sobretudo aos que mais precisam. Por isso, é uma felicidade nos reunirmos neste momento festivo para celebrar esta importante etapa na vida de vocês. ou seja, o encerramento de um ciclo acadêmico. Como educadora que sou, considero que, tanto para a cidade que governo, quanto para o país, a educação é primordial e seu êxito deve ser festejado. Já dizia o grande humanista Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Asseguro que vocês possam acreditar nas sábias palavras de Mandela, minhas queridas formandas e meus queridos formandos, vocês têm o poder de mudar o mundo e de anunciar novos horizontes para os quais direcionamos nossas esperanças. Assim, minhas queridas e meus queridos, exalto e os parabenizo pela gloriosa conquista alcançadas. Parabéns formandos, parabéns formandas, familiares, professores, direção da universidade, reitor, equipe administrativa e a cada um e a cada uma de vocês. Boa noite e muito obrigada. e muito obrigada. e muito obrigada. a todos, sejam muito bem-vindos à Universidade Federal de Goiás, sejam muito bem-vindos a essa cerimônia, cerimônia essa que a universidade cuida de forma muito especial, porque, como bem disseram aqui os que me antecederam, aqui nós temos os sonhos materializados, nós temos os sonhos sonhados sonhados não há quatro anos atrás, há cinco anos atrás ou um pouco mais, sonhos sonhados há vinte e tantos anos atrás, quando esses jovens nasceram e seus pais certamente sonharam em dar uma formação para eles. Então, aqui nós celebramos esse rito de passagem, esse momento muito especial e, por isso, a gente valoriza tanto essa cerimônia. eu quero saudar nossa seleta mesa diretiva aqui nas pessoas primeiramente do diretor da Regional Goiás, professor Renato, parabenizar, Renato, pelo trabalho, pela forma serena, firme, dedicada que você tem conduzido a nossa Regional Goiás. Conduzido, diga-se de passagem, em tempos tão difíceis e que foi percebido no discurso de todos e no meu também não será diferente. Saudar os diretores das duas unidades, professor Carlos e professor Ariane. Em nome de vocês, eu saúdo todos os docentes dessa Regional, todos os docentes da Universidade Federal de Goiás e faço aqui um depoimento muito sincero. essa saudação, ela vem também combinada com muita gratidão. Eu comentava com o Renato aqui sobre a Ariane, a Ariane veio de Natal para cá, para a UFG. E, assim como a Ariane veio de outro estado, a maioria esmagadora, para não dizer quase todos, vieram para a Universidade Federal de Goiás, apostando nesse sonho, nesse sonho de construir uma universidade, uma universidade de qualidade, inclusiva, com muita responsabilidade. Então, uma gratidão profunda a cada um de vocês que cursaram a sua graduação em outras localidades, fizeram suas pós-graduações, prestaram concurso aqui e vieram construir esse sonho conosco. Motivo de muito orgulho saber que a nossa universidade, a nossa regional, atraiu pessoas tão dedicadas, competentes e comprometidas aqui para nos ajudar nessa missão. E uma saudação também muito especial aos técnicos administrativos que fazem o dia a dia da universidade. Faço isso em nome do Laurentino, nosso patrimônio do nosso campus aqui, do nosso antigo campus, da extensão do direito e depois hoje da nossa regional. Em seu nome, Laurentino, eu saúdo a todos. E também a nossa querida prefeita, professora Selma, que está sempre atenta, sempre disponível e sempre pronta para nos apoiar, para ir conosco atrás das metas que a gente traça para a consolidação dessa nossa regional. Eu quero, agora, aqui no início da minha fala, fazer duas homenagens, singelas homenagens, mas, para mim, muito significativas. Eu queria que os pais responsáveis, aqueles que trouxeram esses jovens aqui hoje para a formatura desde o início da sua caminhada, ficassem de pé e recebessem de todos nós uma salva de palmas. Por favor, os pais de pé, mães, avós. Obrigado a cada um e a cada uma de vocês por emprestarem para nós nesses anos aquilo que vocês têm de mais caro na vida, que são justamente seus filhos. foi um orgulho para nós receber essas pessoas aqui conosco e eu tenho certeza, e os pronunciamentos aqui não me deixam mentir, que a gente devolve mais do que profissionais, devolvemos cidadãos, conscientes, críticos e que vão ajudar a construir um mundo melhor. A outra homenagem, eu vejo aqui, além da tribuna de honra, que eu já peço que fique de pé, muitos outros professores ex-diretora Meire, outros técnicos administrativos, Alan, todos que constroem a Regional Goiás, por favor, fiquem de pé também para receber uma salva de palmas de todos nós. Obrigado também a cada um e a cada uma de vocês por essa dedicação, por esse compromisso com a instituição. nós estamos terminando o ciclo de colações de grau da UFG. Em Goiânia foram quase 20 cerimônias, em Jatai, em Catalão, em Goiás, nós temos cerimônia hoje e amanhã. Eu tenho, nesse ciclo de formaturas, trazido uma mensagem que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. E eu trago essa mensagem contando a partir da minha trajetória, a partir da minha história na Universidade Federal de Goiás, na minha história de docente da Universidade Federal de Goiás, porque a minha história de discente da Universidade Federal de Goiás é um pouquinho mais antiga. Eu entrei na universidade como estudante em 1981, portanto, há 38 anos atrás, começa a minha história com a UFG. Mas a história que eu quero contar, ela começa em 1994, quando eu ingresso na universidade como docente, na mesma época que eu fazia meu doutorado na própria UFG, depois de uma experiência na iniciativa privada, e eu faço questão de contar de maneira muito rápida essa história para a gente entender um pouco como a educação brasileira, em especial a educação pública, federal, superior, tem sido tratada. Eu divido esse período de 10 em 10 anos. Como eu ainda não cheguei nos 30 anos de docente, eu faço 25 anos agora, em junho, eu falo dos 10 primeiros, dos outros 10 e dos 5 últimos. Os primeiros 10 anos que eu estava na UFG, que vão de 1994 até 2003, mais ou menos, nós vivemos um período de absoluto descaso do governo federal. Raríssimos eram os concursos públicos naquela época, as universidades viviam com o pires na mão, com as contas todas atrasadas e, aquele momento, nos induzia a uma resistência. As ameaças de privatização, as ameaças de cobrança de mensalidades, as ameaças às mais diversas nos assombravam a todo momento. Então, foram tempos duríssimos para a universidade. Naquele período, só para se ter uma ideia, praticamente, em 10 anos, a universidade permaneceu exatamente do mesmo tamanho. Pouquíssimas iniciativas de criação de novos cursos, baseadas puramente na coragem, alguns cursos de pós-graduação nasciam naquela época e nós vivíamos sempre com muito medo, mas, também criamos uma resistência muito grande e atravessamos aquele período. Vem a segunda década. Na segunda década, nós somos desafiados, desafiados por uma política acertada de governo que nos desafia a crescer. E aí, não tem exemplo melhor do que o campus, a antiga extensão do curso de direito da cidade de Goiás, que tinha uma turma de direito com professores, em sua maioria voluntários, e alguns professores de Goiânia que sacrificavam para vir aqui da aula. Nesse período, a ameaça, prefeito Asselmo, era de fechamento daquela turma e de encerramento das atividades no campus, na cidade de Goiás. Nesse segunda época, que vai ali de 2004 a 2013, 2014, um pouquinho depois, 2005, a gente começa efetivamente essa caminhada, essa regional, hoje regional, ela multiplica seu tamanho por sete. Nós tínhamos um curso, hoje nós temos sete cursos, já sonhamos com os nossos programas de pós-graduação do Instituto Senso, diversificamos as nossas atividades. E isso aconteceu na mesma medida na Universidade Federal de Goiás. Para vocês terem uma ideia, nós saímos de 13 mil estudantes na Universidade Federal de Goiás para os hoje 30 mil estudantes. Todo esse crescimento se deu em função de uma política de governo com programas que incentivaram a expansão e a interiorização da Universidade Pública. Só que, junto com essa expansão e interiorização, nós também fomos estimulados a incluir e criamos programas de inclusão na Universidade, para estudantes de escola pública com os devidos recortes raciais de pessoas com deficiência e assim por diante. Então, a Universidade cresceu mais do que dobrou de tamanho, incluiu e, de quebra, melhorou em muito a sua qualidade. Qualquer indicador dessa Universidade é superior àquele período. E aí, a gente entra na terceira década. A terceira década volta a nos assombrar. os discursos da Carla, da Bianca, do Renato, da Ariane, do Carlos, eles apontam justamente nessa direção. Nós vivemos, de novo, um momento onde a Universidade Pública é questionada. É questionada na sua qualidade, na sua importância, no custo que ela tem para a sociedade, no seu papel perante a sociedade e a gente volta a viver aqueles tempos que eu vivi há alguns anos atrás. E a minha pergunta é a seguinte, até quando a gente vai suportar que os nossos governantes tratem a educação a partir de políticas de governo? Que, ora, entendem que a educação superior é importante, ora, imaginam que a educação superior é a causa de todos os males do país. Então, precisamos refletir bastante sobre isso. A Universidade Pública, sem dúvida nenhuma, como todos falaram aqui, é a única forma garantida de transformação social, de justiça social, de construir um mundo melhor em uma sociedade mais justa. e, por isso mesmo, eu tenho feito nesses pronunciamentos, e eu não vou me estender muito, mas eu tenho que falar de alguns números da UFG, porque, muitas vezes, as pessoas só percebem a universidade em dois momentos. No momento do ingresso do estudante, que todo mundo celebra, comemora e fica feliz e com toda a razão, e, no final, eu vou explicar o porquê dessa razão, e depois, no momento como o de hoje, que é a celebração do fim dessa etapa. Mas, nesse meio tempo, acontece muita coisa na universidade. E eu vou dar apenas alguns números que trazem a dimensão dessa instituição chamada Universidade Federal de Goiás. Essa instituição é uma comunidade composta por aproximadamente 50 mil pessoas, certamente, algumas vezes, maior do que a população da cidade de Goiás. Se fôssemos um município, nós seríamos maiores do que 90% dos municípios do nosso estado. Esse é o tamanho da Universidade Federal de Goiás. 30 mil alunos de graduação, 5 mil alunos de mestrado e doutorado, 6 mil alunos de especialização, 2.500 professores, 2.500 técnicos administrativos, mais 2 mil terceirizados, mais os professores aposentados, sem contar as famílias, nós chegamos facilmente a um número um pouco superior a 50 mil pessoas. 50 mil pessoas que, na graduação, estão distribuídas em 156 cursos de graduação. Nós temos sete aqui em Goiás e mais 149 nos outros municípios que a gente está presente. Na pós-graduação, nós temos, hoje, mais de 120 cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela Universidade Federal de Goiás. Isso representa, senhoras e senhores, 75% da oferta de vagas em curso de pós-graduação e estrito-senso do estado de Goiás. Esse é o tamanho e a importância da UFG na formação de quadros para todo o sistema de educação superior, para o sistema de ciência e tecnologia e assim por diante. Esse é o tamanho da UFG na pós-graduação. Mas eu não posso deixar de um dado que eu atualizei hoje, Renato. O professor Gesiel me passou que, no ano de 2018, nossos docentes, técnicos, estudantes de pós-graduação e de graduação publicaram 3.500 artigos científicos nas melhores revistas científicas do Brasil e do mundo. Esse é o tamanho da Universidade Federal de Goiás. Uma universidade que, hoje, desenvolve mais de 2.500 projetos de extensão que envolve 16.000 pessoas da universidade e alcança mais de 500.000 pessoas no nosso estado. Uma universidade que mantém o maior hospital universitário, um dos maiores hospitais do estado de Goiás. Em breve, a partir de agosto, o maior hospital universitário em uma universidade do Brasil que terá 600 leitos, Selma, 120 leitos de UTI. Que, sem dúvida nenhuma, hoje, a saúde da população goiana já depende do HC e, a partir de agosto, o HC terá um papel ainda mais importante. Não só na saúde do estado de Goiás, mas na saúde de boa parte do país, porque nossos irmãos de muitos estados e vizinhos se socorrem no hospital das clínicas da Universidade Federal de Goiás. Essa é a real dimensão da Universidade Federal de Goiás. Uma universidade presente na vida das pessoas muito mais do que elas podem pensar, porque, às vezes, as pessoas pensam que aqui só formamos gente, mas aqui a gente faz, e eu poderia ficar aqui o resto da noite falando de exemplos de participação da UFG em muitas atividades. E isso tudo acontece por várias razões, mas eu quero ressaltar aquelas que têm ligação direta com as pessoas que fazem o dia a dia da universidade. O que nos move é o idealismo. O que nos move e que atrai essas pessoas para saírem de vários cantos do Brasil e estarem aqui conosco é a possibilidade de exercer livremente o seu pensamento e liberdade de expressão. E eu a reafirmo, a universidade não arredará a pé dessa prerrogativa de liberdade de pensamento e expressão em nenhuma situação. porque é assim que o conhecimento se constrói. É no contraditório, é apresentando para esses jovens aqui as diferentes possibilidades de mundo para que eles consolidem a sua visão de mundo e ajudem a construir um mundo melhor. É a credibilidade dessa instituição que nos sustenta. É a excelência em tudo o que faz, é o rigor acadêmico, é a relevância social e, enfim, é a autonomia que está prevista no artigo 207 da Constituição, da qual também não abriremos mão em nenhum momento. A autonomia universitária é a nossa garantia de continuar construindo oportunidades e construindo um país melhor. por isso eu resolvi trazer esses números aqui hoje e essas informações. Porque vivemos, como os que me antecederam disseram, momentos de muitos questionamentos, de muitas ameaças, de redução de recursos, de frustração de expectativas. A prefeita Selma sabe muito bem disso. nós queríamos estar aqui hoje certamente comemorando a abertura de mais sete novos cursos, os tão esperados cursos da área de saúde, de engenharias e outros cursos, cumprindo basicamente o que diz o Plano Nacional de Educação, já eram para ter chegado à cidade de Goiás. Mas, infelizmente, uma perversidade do mesmo Congresso que aprovou o Plano Nacional de Educação, aprovou a famigerada Emenda Constitucional 95, que frustra todas as nossas possibilidades de crescimento, de expansão, de inclusão e de criação de oportunidades. Mas, a luta não terminou, Renato. A luta está apenas começando. e eu não tenho dúvidas que a força dessa instituição milenar, chamada Universidade, e, em conjunto com a sociedade, em conjunto com cada um de vocês, que pode, a partir do que a gente disse aqui, que o Renato disse, que outros disseram aqui, agora, conhecendo um pouco mais o que é a Universidade, juntos, nós conseguiremos superar esse momento e sairmos daqui mais fortes e trazer mais e mais oportunidades para os nossos irmãos na construção, como eu disse, de um mundo melhor. Então, eu queria, por fim, me dirigir aqui aos formandos. Vocês estão aqui, sem dúvida nenhuma, por mérito de vocês. Vocês conquistaram esse lugar, enfrentaram um processo seletivo duríssimo, enfrentaram um curso duríssimo, eu sei o quanto os professores universitários são exigentes, e é assim que se forja as grandes pessoas. Agora, eu peço duas coisas a vocês. a primeira é que vocês carreguem esse nome que está aí no capelo de vocês, carreguem esse nome com vocês por toda a vida. Defendam essa instituição, Universidade Federal de Goiás, por onde vocês andarem. E o segundo pedido é o seguinte, que mesmo com todas as dificuldades, e eu prestei muita atenção nos dois discursos dos formandos, com tudo isso, vocês conseguiram atravessar, estão aqui, receberão o diploma daqui a pouco, mas a gente tem que lembrar de uma coisa que nos entristece muito. Apenas 2,5% dos jovens de 18 a 24 anos têm a oportunidade de sentar onde vocês estão sentados. 2,5%. De cada 100, 97,5% jamais sonham de pisar aí. Mesmo tendo mérito, eles não têm a oportunidade de estar aí onde vocês estão. Então, é neles que vocês precisam pensar de hoje em diante. O compromisso de vocês é que essas oportunidades sejam garantidas e que sejam expandidas. E a ação de cada um de vocês na vida profissional será decisiva para que a gente consiga dar mais oportunidades para mais pessoas. Então, esse é o pedido. Eu falo sempre, vocês podem tudo a partir de agora. Estão bem formados, fazem parte de um seleto grupo de pessoas que conseguiram o diploma. Certamente, muitos de vocês são os primeiros da família a conseguir um diploma de ensino superior. A gente tem muitos dados que mostram isso. E agora é a vez da gente fazer com que essa oportunidade chegue a mais gente. Então, aonde vocês estiverem, seja no setor público, na sala de aula, na iniciativa privada, aqui conosco, certamente alguns vão para a pós-graduação, prestarão concurso, estarão aqui na mesa ou aqui nessa tribuna. Lembre-se sempre que a gente ainda tem desigualdades imensas nesse país e que temos a responsabilidade de diminuir essas desigualdades. Parabéns, sucesso e muito obrigado por escolherem a Universidade Federal de Goiás. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Nomenal dos formandos para o recebimento dos diplomas. Formandos em educação do campo, licenciatura. Carla Barbosa de Moraes Ramos. Cleodenice José de Souza. Cristina Lopes Botelho. Daniel Gabriel Borges. Diana Francisca Caroline Santos Ribeiro. Ellen Poliana Vieira. Ellen Poliana Vieira. Ellen Poliana Vieira. Ilmara Borges Bueno. Ilmara Borges Bueno. Isanildes Marinha de Fátima. Ilmara Borges Umais Ramos. isanildes Marinha de Fátima. Ilmara Borges to頻道. Veja Ramos. Joana Gabenha Pereira Lago Josana Maia da Costa de Paula Kaique da Silva Florambel Convidamos ao palco a docente do curso de licenciatura e educação no campo professora Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso para entregar o diploma ao seu esposo, o formando Lúcio Flávio Cardoso de Santana Santos A CIDADE NO BRASIL Maria Augusta Rodrigues de Souza Maria José de Sequeira Andrade Meire Cândido Bento da Silva Maria José de Sequeira Muriel Aparecida de Vasco Cesário Música Núbia Pereira de Moraes Castro Música Ruti Ferreira de Souza Gomes Música 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 Vera Lúcia de Souza Ferreira Música 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 Adelaine da Silva Adelaine da Silva Santos de Jesus Música 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 Adelaine da Silva Santos de Jesus Música Música Amanda Cristina de Paula Rosa Música 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 Bruna Raquel Ribeiro Galeta Música 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 Crésio Rodrigues de Souza Música Música Cristina Feliciano Ferreira de Andrade Danubia de Brito Rodrigues Silva Eliana Ferreira Pinto de Oliveira Elisângela do Nascimento Silva Gilane Gonçalves Cordeiro Isabela Reis Lopes Convidamos ao palco Docente do Curso de Direito Professor Ala Haniman Ferreira Para entregar o diploma à sua esposa A formanda Jamile Café Esteu Torres Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joaquim Edson de Souza, filho Júciara Pereira de Brito Santos Lauanda de Souza Santos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Maria Gabriela das Graças Pires de Moraes. Raíssa Rodrigues de Souza. Regiane Barbosa da Silva. Reginaldo Silvio Mendanha. Ubiraciara Santa Cruz Freires. Vanda Maria Fernandes Nunes dos Santos. Vilmar Satiro Nunes. Viviane Cardoso Martins. O L da Pires do Santos. Tchau, tchau. 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 Armadureira Brasil. Antes de terminar a cerimônia, eu queria convidar a nossa tribuna de honra para subir aqui também, para cumprimentar em primeira mão os formandos. Por favor, pode subir a tribuna, pode vir aqui para o palco conosco. Demais professores, se quiser subir, pode subir. E eu queria agradecer a cada um a cada uma que veio aqui hoje. Que encheram esse ginásio de tanta alegria, de tanta emoção, de tanto carinho, de tanta energia boa, que certamente traz para a gente força, combustível para a luta que nós já estamos nela. Então eu quero fazer isso na pessoa daqueles que foram também precursores nossos na universidade. e eu faço isso em nome da professora Elísia e do professor Venerando, ex-professores aposentados da universidade que vieram aqui prestigiar a cerimônia. Muito obrigado a todos, declaro encerrada essa solenidade e tenham todos uma ótima noite. Música 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 Música